Muito bem, hora de falar de Pixar de novo aqui no canal. Falamos de Os Incríveis já faz um tempinho e pra falar da Pixar nós expulsamos o Alexandre Calari e a chutamos com toda a força que ele tem a pachorra de falar que não gosta de animação e se negou a assistir Incríveis aqui na sala comigo e o Daniel. Eu não assisto desenho, carinhas. Ele fala isso, Micã. Você acredita nisso? Não assisto desenho, não gosto de animação, não tenho saco pra isso. Nossa, eu tô chateadíssima. Eu também, velho. Mas demos sorte, porque no lugar dele está Micã. Micã! Do três deles, no final. Do canal Micã. Olha, pessoal, é um prazer. Eu acho difícil vocês não conhecerem o canal dela, galera. Ah, acho difícil sim, poxa vida. Mas, por via das dúvidas, caso você não conheça, tem que conhecer. O link vai estar aqui na descrição. Ela faz um conteúdo muito legal lá, de cultura nerd como um todo, mas, particularmente, os vídeos que eu mais gosto do seu canal são os de Pokémon, por aquilo que parece. Sério? Eu achei que você ia falar Game of Thrones e eu falava... Não! Não, eu fã número um de Pokémon. Eu gosto muito de Pokémon. Eu gosto muito de Pokémon e os do Game of Thrones também, eu acho muito legal. E os de anime. Ah, que bom, velho. São os que eu mais gosto. E os de perguntas e respostas que você faz também... Poxa, eu também gosto. Pelo menos que você gosta de todos os vídeos. É, todos os vídeos, é. Ah, que legal, ótimo. Inclusive, os de perguntas e respostas, eu falo pro Daniel que a gente tem que fazer aqui no canal também. É, mó legal esse tipo de conteúdo. É claro, pô, é muito bacana, né? É, o pessoal que acompanha o assento sempre quer saber umas respostas assim, aí você já deixa o vídeo lá pra todo mundo, ao invés de responder um por um. É, e ele é fã da Pixar tal como nós, né? E nós fizemos o quê? O top 10 melhores filmes da Pixar, claro. E aí o Daniel fez o top dele, eu fiz o meu, a Mikann fez o dela. Nós somamos os três tops, a posição de cada filme. Fiz uma escalinha lá bem básica e chegamos a um top definitivo. O top do vídeo aqui. Então, ao longo do vídeo, você vai saber o top geral e no final nós vamos deixar na tela também o top individual, né? Eu que estraguei a lista. É, não. A Mikann tomou umas decisões e falou, não, você vai desbando, vai, ó aí, ó o equilíbrio, acabou o equilíbrio. Porque existiu uma certa harmonia aqui entre nós dois, né, Bruno? É, então. A Mikann veio com uma lista completamente maluca. Maluca? Fica aí até o final que vocês vão ver. Não, mentira, não é maluca não, mas tem uma decisão dela que é maluca. Eu vou falar daqui, eu vou dar spoiler do vídeo, né? Muito bem, qual que é o décimo, Deus aí? O décimo lugar é Up! Altas Aventuras. Up! Eu acho que muita gente já vai xingar a gente aí, como é Up! Décimo! Sim, é que Up! Ele é um filme incrível e, assim, ele tá nessa lista pra mim, porque tem aquela animação do início, do passado e dos verinhos. Essa animação é linda e começa perfeito esse filme. Sem dúvida. Essa é uma das primeiras melhores cenas do cinema. Do cinema, é onde todo mundo chora. É, é uma coisa que, assim, por conta própria seria um ótimo curta já. É maravilhoso esse começo. E eu acho que Up! é muito legal sim, só que ele dá uma descambada a partir da metade. Eu também acho. Uma coisa que quando eu assisti eu não gostei muito foi o lance dos cachorros com coleira pra falar. É, é bonitinho, mas eu acho muito malucão, assim, quando eles estão na selva e tudo mais, já começa a desviar um pouco a coisa. Tem pássaro gigantesco, que fica com o gordinho, eu não gosto tanto. É, tipo, é legal, mas eu acho que comparado ao início do filme, não é nem de longe memorável tanto quanto. Mas é um filmástico, tanto que tá aqui no nosso Top 10. É, o filme é super sensível, engraçado, você se diverte o tempo inteiro, mas essa é quase uma tônica. Eu tô descrevendo os filmes da Pixar, né? Sim. Mas o Up! ele é muito bonito, não tem como se emocionar. Como vocês disseram, a primeira cena você assiste e já tá totalmente dentro do filme. e amando os personagens de tela, né? Já entende a motivação e tudo, é perfeito. É, ele capta seu coração, assim, de cara, assim. É impressionante como eles fazem isso tão rápido, né? E a ideia básica de ser um senhorzinho que bota balões na casa e a casa é transportada, isso, apesar de maluco, de ser impossível de acontecer... É lindo! É lindo! É o que eu quero ver na Pixar. É uma baita ideia, exatamente. São coisas inovadoras, assim. Sim. Por essas coisas inovadoras que a Pixar se destaca, né? Uma história protagonizada por um senhor, sabe? Um senhor. Que é uma coisa que você não vê tanto assim e eu acho que é esse o espírito que eu quero ver num filme da Pixar, que são histórias animadas diferentes do que a gente tá acostumado. Então não é o jovenzinho ou a jovenzinha, é o cara que já viveu a vida dele e agora vai procurar uma última aventura. Eu acho incrível. E a interação dele meio... Você lembra aquele desenho do Denis Pimentinha que tinha o senhor Wilson? Você lembra disso? Claro que eu lembro. É uma interação meio por causa do personagem do menino. Como é o nome do menino, gente, eu não vou lembrar o nome dele. Mas o menino é sensacional, ele incomoda e ferniza o senhor e é bem o senhor Wilson. Ele é uma ranzinha, né? Ele é rabugento, né? Ele é cansado pra caramba e o moleque lá espesinhando, tomando a paciência. E gosta do senhor, né? Ele quer ser amigo do senhor, porque ele nos coteiro quer ser amigo do senhor. Toma tapa em cima de tapa, mas a gente vê no final que rola uma relação pai-filho ali, que é muito legal. Se desenrola durante o filme isso daí, né? 9º lugar! Divertidamente. De 2015. Filmaço! Um dos melhores filmes recentes da Pixar, né? Sim, sem dúvida. De 2015, eu fiquei completamente apaixonado, achei ele super criativo. Eu gosto muito do jeito que ele aborda um assunto científico, neurológico e médico, né? De uma maneira tão leve e suave, assim. E tem a voz da Amy Poehler, que já me ganha aí de cara, porque eu adoro o Parks and Recreation, adoro a atriz. E divertidamente eu adorei, eu me emocionei, eu ri do começo ao fim, me emocionei pra caramba. Fiquei triste, completamente apaixonado pela dinâmica que eles deram ali, por aquelas figuras dentro da cabeça da menina. Senhor, eu tô quase chorando aqui. A história do Amigo Imaginário é muito triste, né? Ai, sim, a do Amigo Imaginário é triste. Eu gosto muito da tristeza. É um personagem que é irritante pra cacete. É muito chato de assistir. Mas ela é muito legal, apesar de tudo, sabe? Nossa, é uma história bem tocante mesmo. Muito tocante. Consegue falar de psicologia de uma maneira muito fluida, assim. Que toda criança entende, a gente se emociona e gosta. Também é um filmaço. Tem pessoas entendidas do assunto que diz que não desvirtua como é realmente o cérebro, não. Não, então. Ele tem todo um estudo. Exatamente. Ele tem todo um estudo técnico embasado pra fazer a cabeça dos personagens. Exato. Por isso que eu falei desse lado científico, assim. Isso. E sabe o mais legal de tudo? É que, tipo, cada ser humano tem aqueles mesmo cinco dentro, né? Mas cada um é o próprio seu. E essa é a parte mais legal do filme. Você vê, tipo, a do pai. Como é a cabeça do pai. A cabeça da mãe e tal. É muito legal. E um reagindo ao outro, né? É, e o ponto de controle deles, eles controlando e tal. As pessoas ali na cabine, né? É como se os neurônios lá, os sentimentos... Uma sala de controle que algum dos seus temperamentos assume o controle ali, né? Assume o controle ali na hora do seu corpo e tal. A ideia é muito boa. A ideia é genial mesmo, cara. E toda essa coisa de mostrar como é a puberdade, como é a revolta do adolescente, colocar uma explicação pra isso no filme, eu acho muito legal mesmo. É, o lance das memórias também, como elas são conservadas e como elas são perdidas, que é o caso do amigo imaginário. É muito triste o amigo imaginário, o maluco. Tadinho, é muito triste. Mas é belo de um filme, né, cara? Belíssimo. Que ideia. Eu acho que foi a volta por cima da Pixar, depois de alguns filmes não tão bons, né? Acho que o Bom Dinossauro veio um pouco antes, falhou um pouquinho ali. É, teve Valente também, que é um filme que eu gosto, é um filme legal, mas é aquela coisa, não é o Pixar, sabe? Não é o Pixar, né? Não te apresenta uma ideia completamente nova e trabalha aquilo... Não mudou a minha vida. É legal, é muito lindo e sendo menina, que tem uma relação que às vezes dá umas treto com a minha mãe, ver isso é muito legal, mas muitos filmes já fazem isso, sabe? Faltou alguma coisa. Carros 2 também tinha sido antes, se não me engano, e não tinha sido legal. E aí divertidamente vem e coloca a Pixar no larguela de novo. Tem aquele toque genial necessário pros grandes filmes da Pixar, né? Pros grandes. Oitavo lugar vai para... Monstros S.A. Yeah! Eu adoro também. Mikan, é difícil fazer o toque da Pixar. Sim, tem muita coisa de fora. Porque todos... Todos eu adoro, cara! Sim. E o Monstros S.A., na época, eu pirei no filme, mano. Eu pirei, porque a ideia dele já é maravilhosa. É mais genial do filme, né? Tem os melhores trabalhos de dublagem da Pixar. Eu adoro o John Goodman, eu adoro o Billy Crystal, todo mundo ali tá muito bem, né? E combina perfeitamente com os papéis, né? Você também vê legendado o filme da Pixar? Então, os mais recentes sim, mas antigamente eu via dublado tudo. Não, até os mais recentes eu via. O Monstros S.A., eu acho que eu só vi dublado, eu acho que eu não vi legendado. Legendado, né? Não, o que é isso? Faça um favor pra você mesmo e assista. Mas a dublagem do Brasil é tudo muito boa. Ou eu vi legendado. É muito boa também, cara. Ah, é boa, mas é legal ver os atores famosos fazendo. Eu não quero ver dublagem, eu quero ver Amy Bowler lá no Diogo Divertidamente. Eu não quero ver sei lá quem aí fazer. Eu gosto muito de animação dublada, assim, em português. Também. Dublada em inglês, se for a original, dependendo, eu gosto, assim. Mas o Monstros S.A. é um caso curioso, porque eu quando criança não vi Monstros S.A. Eu só assisti quando eu já era um pouco mais velha. Ah, é? É, eu não sei porquê, eu perdi, assim, acho que na época não me levaram pra ver no cinema e eu fui ver muito tempo depois. Eu pensei que eu não fosse gostar, porque eu pensei, ah, vai ver, a pessoa só gostou porque viu quando eu era criança. Esse negócio aí dos Monstros S.A. é incrível, não é? Ele é de 2001. Quantos anos você tinha em 2001? Eu tinha de 8 pra 9 anos. Ah, tá. Ah, tá. Então já era uma idade que eu ia gostar dele, não ia ter problema nenhum. E era uma idade que provavelmente iria me levar ao cinema pra assistir. Por algum motivo não fui. Cara, eu gostei, acho que tanto quanto eu gostaria quando eu era criança, sabe? Só que eu já peguei um pouquinho mais das nuances da vida corporativa. Eu pirei demais que o lance das portas serem portais entre a dimensão dos monstros e a nossa e a dimensão dos monstros depender dos gritos das crianças pra gerar energia. Pra se abastecer o combustível, né? Eu achei isso demais, eu fiquei louco. Falei, meu Deus, que ideia genial. Quando eles estão naquela cena com várias portas, que é o lugar onde ficam as portas e eles vão numa função frenética abrindo e fechando porta, eu achei demais. Eu achei que cada vez mais uma coisa diferente, né? É, é. É o principal filme que abastece a teoria da Pixar dos fãs, né? Sim. Ah, Mons S.A. meio que reúne tudo, né? Tudo, é. Tudo no mesmo universo. Tudo no mesmo universo. E o Mons S.A. na verdade é uma porta que viaja do tempo, né? E não entre dimensões. Ah, tem a bruxa do valente aqui, não sei o quê. É a do passado. E a vida de inseto é a mais no futuro. É. Ó o louco essa teoria aí, né, cara? E, de novo, trabalha um sentimento que todo mundo tem. Todo mundo já tem pesadelo. Todo mundo tá familiarizado com a ideia de pesadelo, acordar assustado. E eles tratam de uma maneira genial, dando uma explicação pra esses pesadelos. Como surgem eles, né? Por que que algumas pessoas sonham com as mesmas coisas. Essas coincidências que tem. Pô, que viram um negócio bem psicológico e esquisito. Como que as pessoas têm em diferentes lugares, em diferentes criações. Os mesmos sonhos, os mesmos medos, né? Tá explicado, né? É, tá explicado lá, nessa fábrica de pesadelos aí. E é maravilhoso, é genial também essa ideia, né? Essas ideias de explicar de uma maneira imaginativa, fantasiosa, sensações e coisas que todo mundo sente. E por isso que ele cria essa empatia, né? Todo mundo se identifica muito com filmes assim, né? Leva mais complexidade ao filme quando você descobre que os monstros lá competem na produção pra ver quem assusta mais, quem dá mais medo. Quem é o funcionário do mês ali. E o toque de Midas é em pegar uma dessas crianças e colocá-las dentro do mundo dos monstros com dois desses monstros pra cuidar dela. Os caras, tipo, criaram o mundo inteiro. Ah, tem um mundo legal. Mas como que nós vamos dar humanidade pra isso? Fácil, vamos pegar um bebê e colocar os monstros pra cuidar. E essa dinâmica, os dois monstros já não se picam no início, né? É, sim. Um é famosão e o outro tá querendo ficar famosos. E o Michael Azalsky, ele é todo loser, assim, né? Isso! E até, isso é uma coisa que abordam depois um pouco no Universidade de Monstros, né? Tipo, como eles se conheceram e tudo mais. Mas o Michael Azalsky é o que não tem o talento nato. Enquanto o Sully, ele é o cara, meu, ele nasceu pra ser um assustador. Eu discordo porque eu acho ele mais fofinho que o Azalsky. Eu também acho. Mas a história é essa, né? É muito legal você ver, tipo, como eles juntos vão descumprir as regras ali pra manter a menininha, pra tentar dar um jeito ali. Dar um jeito, cara. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Sétimo lugar, um filme, sei lá, diferente dos demais que estão nessa lista aqui. Acho que é o mais diferente da Pixar, que é o WALL-E, né? Que é um filme não tão engraçado, digamos assim. A Pixar sempre teve uma pegada humor muito forte, né? Apesar de contar histórias muito bonitas e dramáticas no tempo, tinha esse lado do humor. E o WALL-E é um filme que, sei lá, eu sinto que é uma homenagem ao cinema mudo. É uma homenagem ao cinema mudo. É um filme de ficção científica. Excelente ficção científica, aliás. Mas ele tem uma cara fofinho. O robozinho, o WALL, ele é fofinho. Conseguem humanizar uma criatura muitíssimo bem. Só que é um grande sci-fi, né cara? É, mas é um puta sci-fi, é verdade. É um filme que sai da terra, né? Sai um pouquinho, vai além assim. Porque muitos dos filmes da Pixar tem esse lado imaginativo e fantasioso. Só que é bem calcado na realidade, né? No dia a dia da gente. O WALL-E extrapola tudo isso daí. Faz uma crítica muito contundente ao que pode virar a humanidade. O que está virando. O que está virando. Um bando de preguiçosos, né? Consumista pra caramba. E extrapola, faz aí uma... Mostra uma distopia, né? Isso. A Terra no futuro. Eu acho um filmaço, mas um filmaço assim... Eu acho muito foda. É aquele filme que... Pensando assim, todos os filmes da Pixar ali é o mais difícil de assistir. O que eles tiveram mais coragem, eu acho, pra fazer, sabe? É. Porque realmente pra você botar ou gastar uma puta grana pra fazer um filme desse... Que muita gente pode achar chato e pode achar tedioso... Não tem falas quase no começo. A primeira metade não tem, né? Não tem fala. Você tem apenas um personagem em tela, basicamente. Que é o mole. Barulhinhos. E os amigos do mole são baratas. Sim. Sabe? É um negócio que não tem nada a ver. Você pensa assim, imagina você fazer o pitch desse filme. É. Ah, então eu vou fazer um filme que no começo todo então não tem fala. E é um robô catando lixo. E tem baratas. E os seres humanos são todos... Desculpa, o termo. Uns bosta. É. Que vive fora da Terra. Um monte de empresas devem ter falado. Não. É. Esse filme não é pra gente. Tchau. Não, você tá louco, cara. Mas eu acho que justamente esta é a graça do filme, assim. Sim, exatamente. O filme é maravilhoso. A trilha sonora dele é gigante. Até porque ele precisa da trilha sonora nessa primeira metade aí. Que não tem fala, né? Uma das melhores trilhas de animação e uma das melhores trilhas do cinema. E aí quando entra o elemento mais... Que fala, o elemento mais amoroso ali que é a Iva, né? Iva. Você já passa a adorar. A relação que ele cria entre robozinhos é linda, maravilhosa, né? É tudo impecável nesse filme. É legal que o Wally, ele é parte de uma série de robôs de catar lixo. Mas ele é o único que sobrou, não é isso? Sim, eu acho que todos já estavam desativados. Desativados. E eles lá... Cumprindo a programação apenas, né? Nem tinha mais pra que recolher o lixo, porque não tem mais ninguém na Terra. Ele só tá fazendo aquilo porque ele é programado. Só que ele tem, além da programação, ele tem humanidade. A partir do momento que ele separa algumas coisas do lixo pra coleção dele, assim. As coisas belas, né? É. As coisas que são importantes pra ele, assim. Uma delas é a árvore. É a árvorezinha. Caraca, eu vou arrepiando com o problema do filme, cara. O filme é muito foda. Eu acho que quanto mais a gente olha, mais a gente vê como é especial, sabe? Só essa coisa dele sozinho ali, catando lixo um por um, já dava pra fazer um debate de filosofia, sabe? Sim, sim, total. O Wally é um dos meus preferidos mesmo por conta disso. Grandioso. Acho até que ele devia estar mais pra cima nesse top aqui, hein? Por que que não está? Porque tem outros mais legais. No meu top ele tá lá no alto. Fica aí no final, vocês vão ver. Em sexto lugar, Toy Story 2. E já adianto que todos os Toy Story estão na lista. É, todos estão na lista. É, todos estão na lista. Porque é o seu preferido. O 2 é o meu preferido. É o meu preferido. É o meu preferido. É meio estranho, né? A maioria das pessoas prefere o 1 ou o 3. Ou o 3. Eu gosto muito do 2 porque foi o que eu cresci assistindo. Eu tinha uma fita... Até recentemente eu tinha uma fita VHS do Toy Story 2. É, o meu era do 1. É, dois filmes que eu guardei, assim, o VHS por muitos anos. Foi o Corcundo de Notre Dame e Toy Story 2. O meu foi do Toy Story 1 e o Massacre da Serra Elétrica. Meu foi do Toy Story 1 e Rei Leão. É muito linda essa história de abandono e de valorizar o que você tem e de, às vezes, deixar o seu passado pra ir pra uma coisa nova, mas às vezes é melhor ficar no passado mesmo. É. Então, tudo isso o Toy Story 2 conversa muito e é por isso que eu gosto tanto dele, sabe? E é um filme desafiador, né? Porque o 2 é sempre um pepino aí. Por exemplo, você tem o Carlos, que o primeiro já não acha um filmão assim, mas é legal. O 2 já desengola bem. Desengola. Acontece muito do segundo você ficar aqui, né? O 2 tem o pepino de ter que superar ou manter o sucesso do 1, né? E fazer isso de uma maneira que não seja tão extrapolada. E, pô, quando você tem, como olhando pro retrovisor ali, você tem o Toy Story 1, que é um filme... Revolucionou um monte de coisa. Revolucionou tudo, mudou e é um grande filme mesmo. É difícil, né? Você deve olhar e falar, puta merda, a gente tem que fazer melhor ou tão bom quanto, né? A pressão é muito grande. E o 2 faz isso naturalmente. Você percebe que todos os elementos estão lá, é super bem feito em todos os sentidos de narrativa, tudo. Tudo é impecável também e ele faz a história andar perfeitamente, né? E até é legal pensar que foi uma das poucas continuações que a Pixar fez até recentemente, né? Porque agora que começou um monte... Ah, tem Universidade de Montos, tem Procurando Dory, tem 80 milhões de carros... E agora vai ter até o Toy Story 4. Então, assim, antes eles não faziam muito isso. Eles fizeram o Toy Story 2 meio que só assim. E nunca mais fizeram nenhuma. É, depois eles pararam de fazer continuação praticamente. Mas não foi... Agora os Incríveis 2. É, mas é engraçado porque podia ser... Ah, não, porque o Toy Story 2 é muito ruim ou algo assim. Mas não é. Eu acho que simplesmente foi uma opção deles de... Ah, não vamos ficar tirando o leite da vaca até ela, tipo, sumir, sabe? É, eu acho que tinha como ideia já o Toy Story 2. Porque é o John Lasseter que faz o 2 e ele também fez o primeiro. Então ele devia ter já uma continuação meio escrita na própria cabeça. E a parte que eu mais gosto do filme é botar aquele personagem que coleciona os brinquedos e nunca tira da embalagem. Ah, é o Wall que vai vender para o museu no Japão, né? Isso, ele vai vender para o museu e tal. Você se vitifica com esse cara, né? Não, não, não. Não coleciona os brinquedos. Mas imagina o brinquedo ficar preso numa embalagem para o resto da vida. Então isso é muito triste. Depois de você ver os brinquedos vivos e muito felizes no primeiro, aí você conhece todo esse lado aí desses brinquedos. Eles ficam no mercado. Eles ficam no mercado. Eles jogam no mercado nesse, né? Nesse tem a cena que homenageia o Star Wars, né? Do Buzz e do... Como é que é o nome do pai dele? É o Zork. É isso, né? É o Zork. É, mas... É como o dinossauro, né? Isso. Esse momento deles na loja de brinquedos é muito legal. Você vê um monte de outros brinquedos lá. Outros Buzz. É, extrapola, sabe? A casa do Andy. É. E uma coisa legal é que esse filme inverte o papel, né? Primeiro, no primeiro Toy Story, você tem a galera indo resgatar o Buzz. A Inessa é o Buzz indo resgatar o Woody. O Woody. Então já é uma dinâmica completamente diferente. E eu acho que tudo bem, ele funciona muito bem sozinho, mas ele fica mais legal ainda se você vir o primeiro. Total. O Buzz é a novidade dos brinquedos. Por isso que o menino ama o Buzz no primeiro filme e gera o filme em todos os demais. O Woody, por esse colecionador, é visto como uma peça fundamental para complementar, para completar o kit, né? Porque tinha a Cowboy, que eu não lembro o nome. A Jane. É Jessie. E o Bala no Alvo. O Bala no Alvo. E o Veinho. E o Stink. Como é que é Stink? Alguma coisa. Que é o senhor. Isso. E só faltava um Woody para completar o pacote. Então quando ele pega o Woody, pô, agora eu posso vender no museu e tal. E aí o Woody é o mais importante. Aí tem essa inversão. A cena no avião, o avião indo sair, tudo se resolvendo no último segundo. Nossa, eu pirava com essas coisas quando era moleque. Eu adoro esse tipo de ação bem feita em que tudo se resolve no último segundo. E devido a uma interação dos personagens, assim, um ajudando o outro. Sim. Um filmaço. Toy Story. Um amor para Toy Story. Entramos no Top 5 com Procurando Nemo. Mas calma. Definitivo vai pra cima, segundo a sua opinião. Claro. Mas tem outros filmaços aí pra cima. Procurando Nemo, cara, foi difícil fazer o top. Porque eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Ele tá no topo da minha lista. Tá mais no topo, na sua lista, né? Eu não lembro onde ele tá na minha, exatamente. Você quer que eu fale? Acho que vai pro topo também. Ele tá em quinto lugar. Ele tá exatamente nessa moção. Ah, garota. Você que determinou. Eu cresci na moção aí. Mas eu acho demais. O lance de trabalhar com peixes. Eu sempre gostei da Pixar disso, ó. É brinquedo. São insetos. São carros. Peixes. São criaturas não humanas, né? E o lance dos peixes foi demais. Porque você tem todo um oceano com variedade incrível de espécies. E você tem um aquário de uma clínica de dentista. Tem uns peixinhos lá, cara. E tem piadas geniais nesse filme. Acho que o que eu mais dei risada da Pixar foi esse. Tornstorm me emocionou, tal, por conta da aventura, etc. Incrível, a mesma coisa. O Up, por conta das cenas tristes. Mas e da risada. Eu adorei desse. Por exemplo, tem o... Eu acho que é o mais engraçado mesmo. Tem uma cena que acontece uma explosão lá num barco lá embaixo. E tem duas gaivotas na supervisão da água. E aí a explosão tá lá. O bicho tá pegando lá embaixo. Aí o cara corta. Sai a folhinha assim. Aí sai a folhinha. O outro, ó. Nojento. É só uma piada, né? Não precisa muito pra drama, mas precisava dessa piada. Muito bem feito, cara. E precisa ser engraçado porque começa com uma das cenas mais tristes da história, né? Que é a morte da mãe do Nemo, né? Da mãe do Nemo. Aquele beijo que vai lá atacar os ovos. É. Você já começa o filme de coração partido. Ai, mas é tipo... E o Nemo cresce com uma arbatana menor. É. E é tão triste quanto a morte da mãe do Bambi, assim. O negócio que toda criança chacoalha. Eu lembro quando saiu procurando o Nemo. O Matheus, meu irmão mais novo, que eu sempre falo aqui no Pipoca. Ele era bem pequenininho, assim. Ele devia ter, vai, 3, 4 anos. E ele chorava copiosamente quando ele via esse filme. Mas é. Tô quase chorando agora e eu nem sou criança. E ele... Ele adorou procurando o Nemo. Só que a gente passava esse começo. Eu não chorava. Porque ele não chorava. Ele viu uma vez e chorou. Viu outra vez e lembrou e começou a chorar. Aí a gente pulava essa parte e começava só da parte legal. Aí ele só ria. Era feliz. Era feliz. É legal que tem uma inversão também desse, né, Ricardo? Você falou da inversão do Toy Story 2. Esse também tem uma inversão porque, veja só bem. Todo filme, geralmente, é a criança que tá no centro da trama. É o Simba lutando por causa da morte do pai. É o Bambi por causa da morte da mãe. Nesse é o pai procurando o seu filho e não o inverso. Eu achei isso legal. E isso é uma coisa que eu gosto muito na Pixar que é exatamente pensar em protagonistas que não são tão óbvios assim. Era muito fácil esse filme ser As Aventuras do Nemo, perdida. Sim, sim. Tipo, que seria um filme bem legal também. Também. Mas você vê a história de um pai que já tem um complexo de culpa terrível que a gente vê no começo do filme procurando o filho dele, desesperado, atrás do filho. É o tipo de história que qualquer pessoa vai gostar. A criança vai gostar porque é legal e é engraçado e é uma história de família. Mas quem tem filho vai se identificar pra caramba. Muito, mano. Muito. Então, é aquela coisa, eles pensaram num ângulo diferente que faz toda a diferença, sabe? Eles pensam ao contrário. E um dos maiores méritos do filme é ter uma coadjuvante estupenda. A Dory, né? A Dory. Fabulosa. Uma personagem fabulosa. Incrível. As piadas que geram por conta dela esquecer tudo, né? É. Só a memória. Que personagem, não? Personagem sensacional. Rende muita piada. Tanto é que ela faz um sucesso, faz mais sucesso do que o Nemo. E ganha um filme próprio. E o segundo filme da franquia é o Procurando Dory. Que não chega aos pés do Nemo, eu acho. Não chega aos pés. Acho que eles tentam repetir muito a fórmula. Um monte de piada arrequentada do primeiro. É, é uma pena. Porque eu achava que ia ser super legal o Procurando Dory. E no fim das contas, eu acho que ficou bem normal. Bem normal. Eles não usaram em nada. Enquanto o Nemo usa em vários aspectos, o Procurando Dory só repete as fórmulas do primeiro e não tem brilho nenhum, né? Cara, tem uma cena também que a hora que o Nemo... O Nemo não. O pai do Nemo. O Mali. O como? Mali. Mali. Ele tá junto com a Dory na boca de uma garça. Não sei se é pelicano. Ah, é um pelicano. É um pelicano que vai levar eles lá pro pichero. Não, antes disso. É um pelicano que vai comer eles. E eles tão caindo na garganta do pelicano. E aí o cara, ele tá, não vou morrer, morrer. Aí o pai fala, não, eu não posso morrer aqui. Aí ele breca na garganta do pelicano e o pelicano começa, ó, ó, ó. Aí você tá naquela cena de ação. Eu acho que isso é a gaivota aí. É a gaivota? É o pelicano que leva eles no papo dele. Que leva na boca. Aí a gaivota tá lá no meio da ação, eles quase morrendo, brecando na garganta. Aí o filme corta de novo, mostra outras duas gaivotas sentadas lá. E vê lá, lá longe, aquela gaivota. Aí o cutucoto, olha lá, ó. Ó, boa conversão. E o Geraldo já tá na vanguarda. É muito bom. O Geraldo já tá na vanguarda. É revolta o laço. Cara, é muito engraçado esse filme, velho. É bom, nessas partes é muito legal ver dublado também. Muito. Porque tem umas localizações muito legais. E eu gosto muito, tipo, que tem coisas que você fica lembrando anos e anos depois de você assistir. Tipo, ah, Picherman 42, Lobby Way Sidney, sabe? Você sabe. Ah, o endereço, né? Aquela decora. É, e isso repete tanto no filme que fica e não é de um jeito... Continue a nadar. É, sabe? Tudo fica na sua cabeça. Fica, filmaço, cara. E toda coisa de aventura debaixo d'água, a parte que eles pegam a correnteza ali com as tartarugas. Com as tartarugas. É, lindíssimo. É uma viagem linda, sabe? É uma jornada mesmo. Exatamente. Você acompanha toda essa jornada e tudo é legal. Os desafios, quando eles passam pelas águas vivas, eu acho muito foda. É, falar de imagens bonitas na pica, você já deixa eu ver no molhado. Só que Nemo eles tem essa vantagem de ser um cenário completamente diferente por ser dentro do mar. Sim. Então os caras brilham, né? O filme é maravilhoso. O tempo inteiro ele é lindíssimo. Como animação é uma das mais impecáveis. Já é mais velho e mesmo assim ele continua lindo. É, é impecável. Quarto lugar então... Ratatouille. Ratatouille. É tão fofíssimo. É fofíssimo. Eu assisti ontem de novo. Tava eu assistindo assim no sofá. Minha esposa não assistiu comigo, ela chegou no final. Aí quando ela chegou, ela viu pra ver o final. E aí o final é tão bonito. Quando ela dá uma curtida. Não, o final mesmo assim que... Ah, o restaurante. Podemos falar no final, né? Eles se unem com os demais ratos pra cozinhar e tal. E aí o... Isso. Aí o cara prova o Ratatouille dele. Sim. Derruba. Da infância. Derruba e ele fica fascinado. Ele quer conhecer o chefe. Eles perdem o restaurante. O cara perde a carreira de crítico porque os ratos são denunciados. Aí eles abrem o próprio negócio. E é tão bonito aquilo. E eu querendo chorar, eu olhava minha esposa e minha esposa ali. Uma pedra. E eu não posso chorar não. Eu não quis chorar, Mica. Eu fiquei com vergonha. Fez bem. Tem que esconder sentimento mesmo. Tem mesmo. Faça isso. Não, faça isso. Mentira, chora. Eu tenho que ter minha forma de mal, Mica. Mas olha, que lindo, que lindo esse filme, cara. É um filme lindo. É um filme que homenageia a gastronomia com o Limária. Muito bem. Antes disso ser moda. Antes de ser moda. Hoje é moda, Mica. Tem programa aí. Os Masterchefs, do Chef Estrela, né. Ele é lindo o tempo inteiro. Tudo é maravilhoso. O lance da comida, o lance do ratinho. Pô, tem coisa mais nojenta, da dicotomia, da coisa mais nojenta numa cozinha do que um rato. Isso é brilhante também. Esse eu acho que é o grande toque do filme, né. A coisa mais nojenta que pode ter numa cozinha é ser o melhor aspecto dessa cozinha, né. E o filme começa com a frase principal do Chef Gusteau, que é... Qualquer um pode cozinhar, né. Qualquer um? Qualquer um mesmo. Sim, vamos pegar um rato. É. Vamos botar ele pra cozinhar. Um momento pessoal aqui, que antes de ter o canal, eu trabalhei como jornalista gastronômica. Olha! Que legal! Foi o trabalho dos sonhos. Isso! Por que você parou? Não! Não vai pro canal! Mas era um trabalho muito legal, mas era um trabalho que não tinha nada a ver comigo, porque eu não sabia fritar um ovo. E eu comecei a aprender a cozinhar nessa jornada aí no trabalho do jornal e tudo mais. E cara, eu via esse filme e eu pensava que realmente qualquer um pode aprender a cozinhar. E o Chef Gusteau é um cara que me guiou muito na vida. Ah, é? Eu não aprendi até hoje, mas acho que posso aprender. Não quer dizer que eu não seja... Ah, meu Deus! Cozinho muito! Mas aprendeu! Mas eu precisava estudar essas coisas, né? O Ratatouille, ele é um filme que ele fala também nessa coisa do amor pela comida, que eu acho que é uma coisa que agora estão fazendo de novo, que nem você falou, né? Ah, tem o Masterchef, ou então o Gurdem, sabe? O Michael Pollan, essa galera que faz umas coisas mais pensando na comida, na refeição, como uma coisa foda, uma coisa importante, mas a Pixar já fazia isso, entendeu? A Pixar já fez e criticando o Jack Food, que eles pegam a marca, o nome gostou e tentam vender salgadinho, burritos congelados, não sei o que e tal. E já criticando isso, não gente, vamos comer bem, comer é uma arte também, não é só sobrevivência. O Ratinho fala isso. E às vezes não precisa ser um negócio super foda, sabe? É uma comida feita com carinho. Isso. O Ratatouille, ele não é um prato sofisticado. Não, não, não. Ele é o prato mais básico que eles fazem ali. Mais básico, e é com esse prato que encerra o filme, não? Isso é legal pra caramba, pô. Então, de todas as receitas incríveis, maravilhosas que fazem, é um super simples, que o cara lembra da infância deles. É o comfort food, né? É, exatamente. Então eu acho isso muito foda. Esse filme é de uma sensibilidade incrível e você pensa, os caras, eles com uma animação, eles às vezes fazem mais pela gastronomia do que alguma coisa super complicada, sabe? Eles super apresentam de um jeito que a audiência inteira vai entender. E muito do mérito desse filme é por conta do diretor, Brad Bird, que é um gênio, dirigiu também Os Incríveis. Sim, é um dos melhores diretores de animação. Maravilhoso, ele é ótimo, né? E o mérito é muito dele, porque ele tinha essa história pra ele e eu tenho certeza. Quer dizer, ele já falou também isso, que não vai ter um filme dois. É. E o ratatui tá ali, ele funciona impecável. Um filme fechado. Aquela pérola ali, irretocável. Fechadíssima. Vocês repararam que também tem um quê de distopia em algum momento, por causa dos ratos? Tem uma hora em que o pai do ratinho, que eu não me lembro o nome, eu vi ontem o filme, o Rémi. O pai do Rémi, ele tá falando pro rato assim, olha só, esse mundo pertence aos nossos inimigos. Nós estamos relegados aos esgotos por causa deles. Ou seja, a humanidade domina aqui em cima e nós temos que ficar escondidos, porque eles nos odeiam. Sim, porque os ratos eles podiam simplesmente catar umas frutas no chão se eles quisessem. É, aí o Rémi até começa falando isso, né? Nossa espécie tem que viver roubando. E os seres humanos criam, eles fazem arte. Eu quero fazer isso também, mas não pode. E quanto filme aí não coloca o ser humano escondido enquanto sei lá, uma raça de robôs, de alienígena, de monstros domina na superfície? Sim. É a mesma situação dos ratos e humanos. Isso é foda, cara. É uma distopia do nosso mundo, maluco. Maravilhoso. Dependendo do ponto de vista... Abraça um rato hoje e você... Dependendo do ponto de vista, esse mundo é uma distopia. Para um rato, por exemplo. Isso é muito bom, cara. É muito bom. Bom, agora top 3. Entramos no que vale agora, no pódium. No pódium. Então, o que é o terceiro, Tarazinho? O terceiro é suspense, só porque eu não estou conseguindo abrir o e-mail. Ó, a gente tem um top 3 e ainda não citamos dois Toy Story agora. Então, no terceiro lugar, Toy Story 3. Toy Story 3. Fechando a trilogia, que é uma trilogia impecável. São poucas trilogias que são impecáveis. Você tem Poderoso Chefão e Matrix. E Srs. Anéis? Mentira, Matrix não é. Estou zoando. É verdade. É sério. Matrix. Matrix é uma meta completa como trilogia. Com trilogia, é. Srs. Anéis, De Volta para o Futuro, Poderoso Chefão. Não, mas De Volta para o Futuro, o terceiro filme é bem inferior aos outros dois. É, Poderoso. A gente começa no meio do segundo, você já está totalmente cansado e não aguenta mais ver aquilo. Quê? Eu estou falando eu. Não, eu gosto. Pelo amor! Eu não acho impecável. 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 Toy Story é uma trilogia impecável. Não, é verdade. Maravilhosa e fecha de uma maneira... Tanto é que está no terceiro. É um fim digníssimo. Digníssimo, lindo. Não é fim não, vai ter o 4. É, mas assim, é o fim de um arco. É o fim de um arco. Isso é verdade. É um fim de um arco. Eu chorei. Esse eu não consegui segurar. Nossa, eu chorei o filme inteiro. Minha esposa estava comigo no cinema, viu, zoou da minha cara. Nossa, sua esposa está muito malvada com você. Não estou brincando. Tem que ir. Ela até me incentiva. Pode chorar, amiga. Pode chorar. Pode chorar. Neles na caixa eu já chorava, assim. O resto do filme então... Aquela cena final de ele dando os brinquedos para a menina. Tamponia. Ô, louco, rapaz. E a cena deles indo para o crematório lá com todas as mãos dadas. Ah, sim. Que eles já desistem da vida. Não é possível. Cadê o Deus Ex Machina? E demora para aparecer. Demora. E quando aparece você não lembra do Deus Ex Machina. Vem aquela garra lá. O garra. Caraca, fazendo referência ao primeiro, velho. É muito foda. E a garra vem e cata todos eles assim. Caraca. E o plano para escapar da creche, Mikann? Nossa, legal. Que demais que é o plano todo intrincado, meio missão impossível assim, saca? Ele é muito bom esse filme, cara. Muito bom. Eu gosto muito do Buzz em espanhol. Ah, é? Eu gosto muito da jogatina de poker entre os brinquedos da creche e da cena das criançadas brincando com os brinquedos. Ai, eu tenho muita aficão dessa cena. É, meio desesperador, né? Um deles pega o Buzz e põe o narizão assim, ó. Ai você tem o ponto de vista do Buzz, moleque com a baba, com a língua esfregando o capacete dele. Nossa. É muito ruim. É muito triste. Ai você tem... E eu levei no nariz o bagulho. Ai, tá fazendo... Eu lembro... Isso me lembra muito uma vez que foi uma amiga da família em casa, levou os filhos e eles queriam jogar meus videogames e aí eu não queria deixar. Deus do meu amigo. E aí um entrou no meu quarto e chegou no meio da sala, olha Pokémon com o meu Game Boy. Ai eu tipo... Deixa isso... Isso daí não é pra criança. Deixa aí. Lá que isso daí, moleque. Lembra o... Eu fiquei tipo... Como eu faço isso sem ele chorar? Foi meu sorte de dar falhas achando que o Kiko tava com o catapora. Não passa isso pra mim, moleque. Não, eu fui lá que isso daí. Se ele salvasse em cima, eu tava com 300 horas de jogo. Se ele apagasse meu save. Tá louco. Bom, Toy Story 3 merece demais estar no Top 3 aí, cara. Conclui um ciclo cinematográfico incrível. Mostra um lado super bonito da renovação dos brinquedos. Da importância aqui do brinquedo com a criança, né? Você tem o Andy envelhecendo e passando pra outra criança. Passando. O final é lindo, o final é poético. Passando até o Woody. Não, o final é lindo. Eles brincando ali pelo chão do chão. Meu Deus, é agora eu que tô com vontade de chorar. Eu demorei um pouco, mas agora eu tô lembrando e eu tô emocionado. Eu revi várias vezes. Porque o filme é completamente arrepiante. Quando a gente for assistir com você, chega nessa parte que eu passo pra frente e você só vê a parte que dá risada. Ah, obrigado. Faz isso, por favor. Mas essa é uma parte que você chora de alegria, assim. É uma felicidade melancólica, mas é alegria, né? Tipo, tipo... Você tá emocionado. É, pô, ele não simplesmente largou. Ele brincou uma última vez. A cena é lindíssima, lindíssima. E o segundo lugar ficou para... E aí foi a treta com a Mikannn. Ficou Toy Story 1. Que devia ser o primeiro desse negócio. E o Dureozinho botou o lá no alto. A Mikannn botou o lá embaixo. Até porque é o primeiro da Pixar. É o primeiro da Pixar que... Nossa, se regaça a boca do papel. Abre essa empresa aí de maneira maravilhosa, né? Sim. Ele é um filmaço mesmo. Um filme de arte com letra maiúscula, com A maiúsculo. Sim. E abre as portas para a Pixar, né? Sim, põe a Pixar no mapa de todo mundo, assim, né? Por que ele não é tão top, hein, Mikannn? É por alguns motivos. Primeiro que, assim, eu acho que a Pixar melhorou depois dele. Com certeza. Então... Toy Story 2 é superior a 1. Por ser o primeiro filme, eu acho que ainda ele não envelheceu tão bem quanto os outros. Eu acho que se você olhar hoje em dia, ele é mais quadradão, sabe? A arte já não é tão legal assim. Sim, sim. Como animação, eles estavam, né? Engatinhando. Engatinhando. Foi o primeiro de CG. E para a época o cara é ótimo, é maravilhoso. É. Mas eu acho que, em comparação com os outros, quando você olha agora tantos anos depois, deu uma envelhecida. É, eu coloquei ele em primeiro lugar no meu top. Também. Porque eu acho que é o mais afetivo. Porque em 95 eu tinha 10 anos. Eu também. E eu fiquei completamente... Eu assisti a ponto... Eu assisti Mikannn a ponto de decorar o filme inteiro. Todas as falas eu decorei. É, então. Era aquele filme que você assistia o tempo todo, assim. Não tinha o que fazer, colocava Toy Story. Eu fiz um álbum de figurinha do Toy Story. Ah, que bom. Eu pausava, desenhava as minhas figurinhas e colava no meu próprio álbum. Ah, que bonitinho. Sem brincadeira, porque eu viciei demais nesse filme aí. Então, eu acho que é por isso também que eu não coloquei igual a vocês. É, porque o seu já foi com dois. É. Para mim a parte afetiva foi o dois. O dois. Ele, em 99, tinha acabado de fazer 7 anos. Aham. Então já era uma coisa mais... Ah, é porque a criança vai viciar e vai assistir e tudo mais. Sim. E é bom demais também, né? Quando o primeiro saiu eu era muito mais nova. Então não ficou aquela lembrança. Eu assisti ele mais velha, mas o que eu assisti milhões de vezes seguidas foi o dois. A sacada da Toy Story é pegar os brinquedos que estão num lugar familiar, né? A casa deles, na casa do Andy, e jogar os dois que mais se odeiam na rua. Sim. E colocá-los numa jornada para voltar para casa. E que jornada cheia de perrengue, cheia de problema, eles tendo que interagir para se dar bem. E a cena final deles no carrinho de controle remoto tentando alcançar o caminhão da mudança. Sim. Nossa. E no fim das contas o Buzz abrindo a asa. Isso não é voar, é... É cair com estilo. É cair com estilo. Cair com estilo. Tem milhares de frases. O fósforo que você esquece que está no coldre do Woody. Sim, eu te tiro assim. É para usar para... Nossa, cara, é muito bom. Realmente, isso é muito foda. É muito legal. É, o lance... Uma das sacadas geniais é essa. Pegar uma dupla... Disfuncional. Disfuncional para caramba. Um monte de filme faz isso. Máquina Mortífera. Tem um monte de exemplo. Um monte de faroeste. Tem centenas de filme que faz isso. Do cara mais bom humorado. Do outro muito feliz e tal. E ele faz isso com brinquedos. E homenageia o faroeste também. Porque Woody é um cowboy. Exatamente. Então tem todo esse lance de homenagear o faroeste. A ficção científica no astronauta. Tem um monte de coisa ali que funciona. Reverbera muito na gente. Pô, quando a gente viu que você tinha 10 anos também. Sim. Você tinha brinquedos ali. Fala muito com a gente. Com a infância. Fala muito. Fala direto com você. Eu comprei um Woody e escrevi meu nome na bota. Ai que lindo. E é muito legal essa coisa de mostrar o medo de ser substituído. Que é uma coisa... De novo. Que criança tem com o irmãozinho que nasce depois e tal. É. E aquela coisa. Pixar é um filme que todo mundo vai achar muito foda. O adulto vai assistir e também vai entender alguma coisa ali. Vai. Ele vai ser a pessoa de 40 anos que está no escritório. E aí contrataram um chefe que é 20 anos mais novo que ele. E aí vai ficar com aquele medo de ser substituído. Sabe? Dá para você encaixar um monte de situação ali. E eu acho que Toy Story fala com todo mundo. Todo mundo. Sem dúvida. Legal. E o primeiro lugar é de quem hein? É de... Os Incríveis. Parece até... Marmelada né? É a época de Incríveis 2. A gente está colocando o Top e os Incríveis. Os Incríveis. Mas ele foi sem querer. Mas foi tudo voto secreto e eu só tive acesso a cédulas depois. Quando eu fiz uma contagem. E aí de Os Incríveis em primeiro lugar. De Os Incríveis em primeiro. Os Incríveis é um filmaço. Eu e o Daniel não vamos nos alongar muito falando desse filme. Vamos deixar mais a Mikann. Porque nós fizemos um vídeo. Tem um vídeo né? É. Você pode clicar aqui nos cards e assistir o nosso vídeo sobre Os Incríveis. Só queria dizer uma coisa. Que eu fiquei putaço da gente não lembrar das referências de Watchmen durante o vídeo. Puta, verdade. Eu falei várias referências de Babins. Qual referência que é de Watchmen? Tudo. O filme inteiro basicamente. É que eu não sou a pessoa que manja tipo... Eu li Watchmen mas eu não vi. O lance por exemplo da era de ouro lá dos heróis. Os heróis começarem a ser proibidos. Ah sim. Faz sentido. Tudo isso vem muito do Watchmen. Justo. E o plano do... Do vilão? Do Síndrome. Do Síndrome também meio que o plano do Osmandias e tal e tal. Ele acha que tá fazendo uma coisa boa. Ele quer salvar a humanidade fazendo uma coisa ruim. É bem Watchmen. Tem muita coisa de Watchmen. O Síndrome ele quer... Na verdade ele quer tirar o especial do super herói. E passar pra todos. É. Ele quer que todo mundo seja... Tem um super poder. Tem um super poder. Pra ao mesmo tempo ninguém ter. Ninguém ter. Cara esse filme é muito foda. É incrível. Vai lá. O que que eu gosto dos incríveis? Já que você... É o primeiro da sua lista né? Ele é... O primeiro da minha lista particular. Não. O primeiro da minha lista particular é o Procurando Nemo. Ah o Procurando Nemo. Ah é. Ficou no alto também. Ficou no alto também. Porque eu acho que ele tava muito perto do topo de todo mundo. Sim tava. Mas ele é o segundo. Cara eu gosto muito dele porque ele... Foi o filme que me fez entender um pouquinho mais de super heróis. Ao contrário provavelmente a maior parte do público desse canal. Eu não sou uma pessoa que lia quadrinhos super heróis na infância. E ver os incríveis como já uma coisa tipo... Ah super heróis que já perderam o seu tempo. Eles tão tentando voltar. É. Eu pensei... Cara existe história de super herói depois do que eu achava bobinho na infância sabe? Sim. E isso pode parecer um preconceito meu. Mas eu acho que é um preconceito que muita gente tem. E eu acredito que os incríveis tenham quebrado esse preconceito muito facilmente. Com certeza. Já falamos no outro vídeo. É um dos melhores filmes super heróis já feitos. Mais até do que os super heróis adaptados dos quadrinhos. Porque era uma época que você não tinha ali tantos filmes de super heróis. Eu acho que teve tipo X-Men e talvez... Homem-Aranha. Mulher-Gato. Um filme muito ruim também. Ah então cara você fazer um filme legal de super herói. Um filme que de novo agrada crianças e adultos. E traz uma visão que as pessoas que não sabem direito o que é quadrinho super herói. Vão olhar aquilo e vão falar. Olha existe algo a mais para se contar nessas histórias. Eu acho que é muito legal. E de novo eu acho que as pessoas vão me xingar. Porque eu falei que eu tinha esse preconceito. Mas gente eu tinha. Muita gente tem ainda. 10 ou 12 anos de idade. A gente tem um negócio complicado de se entrar. Porque tem muita clorologia e tal. Então muita gente realmente não consegue entrar nesse mundo. E não entende porque que super herói é legal. E aí vem os incríveis e mostra. Não super herói pode ser simples. Pode ter uma história de começo, meio e fim. Pode ter dinâmica familiar. Sim. Os super heróis tem os mesmos problemas da gente. É. Exatamente. E eles tem esses problemas né. Tipo de trabalhar na seguradora né. Que tu trabalha. Tem um trabalho super entediante. Ele é um dos maiores heróis do mundo. E trabalha num lugar super entediante. Tá sempre bufando. As crianças nas escolas. A mãe tendo que se virar para dar conta de tudo. Dona de casa né. Dona de casa né. E essa coisa também de quase distópica também. De eles terem que ficar mudando de identidade. Toda vez que são descobertos. É. Que é uma coisa. Ai você quer ajudar. Você fez alguma coisa pelas pessoas. E agora você é proibido de fazer isso. Até a parte de pegarem de novo um protagonista que é um cara de meia idade entendeu. Quando você vai colocar um cara de meia idade. Gordinha já. É sabe. É ele tá barrigudão no começo e tal. É. E aí você vê o cara começando a reconquistar a autoestima dele. Porque ele tava sendo obrigado a negar a própria identidade. Todas essas discussões são trazidas por os incríveis. Coisa que se repete no filho também. Que quer assumir seus poderes mas não pode. Mas não pode porque ficam cerceando. Ele tem uma batalha ali final que eu acho muito boa. Tem personagens muito legais. Eu adoro o gelado. Adoro. Ele é incrível. A costureira. A Edna Mode. A Edna também. É incrível. Eu gosto muito da Violeta. E quando eu era mais nova eu era muito a Violeta. Menina tipo retraída. Não sei o que. E aí sei lá. Tipo grupinho de criar história de RPG. Não sei o que. Eu era sempre tipo. Não. Eu quero poderes psíquicos. Porque eu acho muito legal. Que legal. É uma coisa que eu acho muito legal. E eu acho que faz as pessoas olharem de outra forma para a história de super heróis. Sabe. É. Mas sem dúvida. Merece o primeiro lugar de todo mundo. Merece muito. Merece muito. Agora aí na tela você está vendo o Top 10 da Mikannn. Não me xingas. Esse foi a lista dela com Toy Story 1 em último não. Oh my god. É importante lembrar que tem muitos outros filmes da vida que não entraram na lista. É. Muitos filmes bons. Vida de inseto é ótimo. Eu adoro vida de inseto. O próprio Valente que nós mencionamos é muito legal. Eu gosto do bom dinossauro também. Tem filmaço. Sim. Essa outra lista é do Daniel Zeio. Olha o bom senso aí em tela. E agora vocês estão vendo a minha lista. Todas elas estão na descrição também. Viva a vida é uma festa. Eu não vi ainda. Então eu também não assisti ainda. Talvez ele entrasse na minha lista mas eu não vi. O Daniel viu. Não entrou na minha lista eu vi. É um filme lindo 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 assim de visual. Mas a história não me tocou tanto assim. Não tocou tanto. Mas é bem legal porque de novo a Pixar vai lá e consegue contar uma história no ambiente completamente diferente. Falando de morte de uma maneira totalmente inusitada. É um filmaço também. Também né. Pixar é obrigatório. Tem que ver todos. Tem que ver todos. Essa é a recomendação aqui. A gente fez um top 10 de brincadeira. Mas assista. Assista todos os filmes da Pixar. Que alguma coisa você vai tirar de cada um deles. E com certeza. Com certeza aí embaixo nos comentários. O top de vocês aí inscritos. Eu quero ver o pessoal. Não vai ter um igual ao outro. Pode ter certeza. Pega o seu top. Coloca aí na descrição. E começa a ver o dos outros. Vamos fazendo isso. Vocês vão ver que não vai ter repetido. Não vai ter repetido. É dificílimo. Vai ter gente que vai colocar Toy Story em um último igual a ela. Olha só que loucura. É isso. Vai ter gente que vai colocar, sei lá, a vida de inseto em primeiro. Que nem apareceu no nosso. O bom dinossauro em primeiro. Será que alguém vai colocar? Já pensou? Isso é meu ver. Carros 3. Carros 2 eu duvido hein. Aí eu quero ver. Mas vamos que vamos. Na descrição você encontra os nossos tops. E o link do canal da Mikannn. Se inscrevam lá. Visite o canal dela. Porque é muito legal. E eu quero gravar com você todo dia Mikannn. Vem participar do Pipoca sempre. Muda pra cá Mikannn. Foi incrível. Muito legal mesmo. Foi incrível mesmo. Obrigado. Obrigado. Um abraço galera. Tchau. Tchau.